Música Saudações amigos, acho que o Camaleão aqui E no vídeo de hoje, pessoal, feliz dia das crianças E faltam exatos 36 dias para o lançamento de Pokémon Sem Moon Pessoal, hoje a pergunta vai ser feita pelo Junior E ele perguntou o seguinte, vou tentar recordar que agora até me esqueci Qual Pokémon você gostaria que tivesse uma pré-evolução em Sem Moon? Acho que casa bem com o dia das crianças Então eu vou responder rapidinho, gostaria do Cackleon Eu acho que o Cackleon tem uma aparência bem mid-form Então seria legal ver ele aí com uma pré-evolução É isso, então responda nos comentários qual vocês acham que merece uma pré E... aquela frase que eu sempre digo aqui no dia das crianças, né? Se você não pode voltar aos tempos de infância, que você seja então uma eterna criança Um abraço, amigos Um abraço, amigos